Boa tarde a todos, é com alegria que eu venho comunicá-los que foi aprovada nesta Casa de Leis na sessão de hoje mais uma moção de minha autoria do Senado Federal, do âmbito federal, que incentiva as empresas na contratação de pessoas com 60 anos ou mais se assim elas quiserem, dando oportunidade para essas pessoas no mercado de trabalho. Muito obrigada a todos e tenha uma ótima semana.